olá meus amigos do canal olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural tá eu e o meu câmera tel opa beleza pessoal meus amigos a gente veio aqui novamente na casa da noiva a noiva que se enforcou aqui nessa varanda com o próprio vestido a gente voltou aqui a pedido de vocês com muitos comentários no meu vídeo pedindo para mim voltar e fazer uma nova investigação a gente vai passar o K2 se der presença de espírito a gente faz um spirit box né porque tem muita gente pedindo para gente voltar aqui para ver se ela realmente foi encaminhada e a gente está atendendo o pedido de vocês tá bom e você que está chegando agora e não conhece a história é o seguinte ela no dia do casamento dela que era para ser o casamento dela ela se enforcou nessa varanda com o próprio vestido ela descobriu que o noivo dela estava traindo ela e ela entrou em depressão e no dia que era para ser o dia do casamento dela ela estava muito triste e acho que ela deve ter lembrado né que era o dia do casamento dela e ela se enforcou aqui ó nessa varanda com o próprio vestido a gente veio aqui fez um spirit box ela pediu ajuda disse que tinha um anel né que ela tinha guardado e a gente procurou esse anel ela deu a dica para nós a gente achou o anel né pediu para a gente entregar o anel para o padre a gente entregou o anel para o padre e a gente saiu daqui aliviado porque ela disse que já estava né que ela estava subindo isso ela tinha encontrado o caminho da luz que ela tinha encontrado o caminho da luz mas tem muitos pedido pedindo para a gente verificar realmente né muita gente preocupada então a gente voltou a gente vai passar o C2 e se realmente der presença de espírito a gente faz um novo espírito box para ver o que que tá acontecendo né amor isso aí você que não é inscrito no canal e quiser se inscrever se inscreva ative o sininho para novas notificações e segue no Instagram vou deixar o link na descrição bora lá amor bora lá bora lá passar o C2 ali e vem comigo bora lá para mim P Importante Pura nós não estamos aqui para afrontar mas sim para fazer uma investigação e afirmando gente estou de massa por causa da alergia que eu tenho desses local tem muita gente falando por que não tira máscara aí eu não consigo falar eu começo a tossir esses local de casa abandonada tem muita sujeira e o foco da lanterna sua tá bem fechado tem que abrir cuidado olha para cima aí ó como eu sempre digo né gente nós não temos direito de tirar nossa própria vida né quantos anos ela sofreu aqui né e quando a gente veio aqui a primeira vez tinha vários relatos que viam ela aqui né amor sim na varanda diz que ela aparecia aí o povo muito assustado não vinha aqui de jeito nenhum eu vou passar o C2 aqui ó olha o que você vê filma lá dentro né mostra bem lá dentro olha gente eu acho que era sualho né amor que agora olha como que ficou e era bem fundo né bem fundo ó e olha não as notas e Ah tá é e aí e acompanhando é muita mais muita gente comentando no meu vídeo tá e E aí tinha vontade de tirar a própria vida e agora não tem mais. Diz assim, Rose, assistindo seus vídeos, eu vi que não vale a pena. Porque as pessoas sofrem muito mais se tirar da própria vida do que já está sofrendo. É verdade. Então agora não tem mais vontade. E eu fico muito grata por isso, porque nós estamos lutando contra essa doença aí da depressão. Orando por essas pessoas, né? E ajudando. Vem aqui, amor. Você tem que filmar ali pra você mostrar como que é lá em cima. Olha lá. Olha só. Em cima, fechou, tá vendo? Só de de mato, né? O mato tomou conta aí. E olha lá embaixo pra você ver. Mesmo jeito fundo. Olha só pra você ver. Ó, deixa eu passar o caduço. Tem aqui, vem cá. Tá vendo? Não deu, amor. Não deu presença. Nada, nada. Tudo quieto. Olha. Vamos continuar pra ver, né? Olha esse lugar aí. Dá uma olhada aqui. Parece que é mais fundo ainda. Olha, tem árvore aí dentro. Deixa eu pisar aqui na beirada, ó. Vem aqui, ó. Vou contando. Olha aqui onde eu pisei, ó. Aqui. Agora nós vamos passar o K2 lá, vai lá. Tem que entrar bem pra lá, amor. Mostrar os cantinhos, ó. Pra nós pudermos ver. Ó. Você viu o tamanho da árvore aqui dentro? Quanto tempo faz? Viu? Você viu que ali tinha... É, então acho que aqui era o quê? Porão, né? Não, é porão? Fala. Era um porão aí. Tinha entrada e tudo. Olha aqui. Dá uma olhada como ele tá aqui. Tá bem perigoso, hein? Tá bem perigoso. Vem aí. A gente vai passar o K2, né? Como a gente prometeu, gente, pra vocês. A gente vai passar o K2. Você chegou a ver... Não. Que aparelho aqui. Olha a loucura dessa parede, né? Era 2. Não, acho que era o tijolo grande lá. O que é isso, amor? Um cigarro. Por causa da luz, né? Olha aqui como é que tá. Viu? Naquele cantinho, será que você consegue passar até lá? Vamos ver, né? Vamos ver se a gente tá perto. O que é que a gente tá... O que é que a gente tá... O que é que a gente tá... Gente, é muito massa. Mas a gente pode deixar nem um lugar sem passar o tá dois, tá? Então a gente vai... Cuidado, amor. Cuidado com o chão. Meu Deus do céu, vem aqui. Cuidado ali, ó. Porque é um buraco. Se pisar, vai parar o bar. Olha pra ver. Deixa eu passar o K2. Paro com o K2 no lugar pra gente poder filmar a sua mão, mãe. Nada. Nada. Tudo silêncio, hein? Tudo silêncio. Não conseguiu ganhar nem essas caixões aqui nessa doida, não é? Não. Ixi, você se enrolou tudo no... Nada. Aí, cuidado com a sua cabeça. Nossa, fica aqui, ó. Aqui, fica aqui, né? O mato cresceu, né? Hã? O mato cresceu. Hã? Olha só. Olha aquele lado do banheiro ali, ó, mano. Vem? Olha aí. Olha aí. Deixa eu pegar uma... Cuidado pra cima, ó. Tudo fechado de mato. Olha o tamanho daquela aranha na parede. Cuidado. Ó, nada. Eu olho tudo, gente, porque é perigoso ter cobre, sabe, de pendurada. Já vi contar tanta história, né? Que ela tá de pendurada e morde bem no pescoço. Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Dá uma olhada aqui pra cima. Dá uma olhada. Vem aqui, Lula. Tchau, tá doido? Olha aí pra cima. Olha pra você ver. É muito mato, né? Muito mato. Tomou conta. Ele fez um telhado. Ele tá de mato, ó. Não deu pra ele, Lula. Olha pro chão. Dá uma olhada aqui, ó. Como que é? Ui, tem um bicho andando em mim aqui. Calma, mano. Calma. Saiu. Tá andando no pescoço. Olha aqui. Dá uma olhada aí, estruturas aqui. Gente. Não tem um bicho andando em mim. Cuidado, mãe. Cuidado. Não deu pra gente. Mas a gente vai até o final aqui. Dá uma olhada aqui. Vem cá. Olha lá. Meu, cobriu tudo no mato. Vê. Deixa eu passar o cabelo de fim. Consegue? Dá uma olhada. Não. Viu, boto o cômodo aí, né? Deixa eu só ver se eu consigo filmar aqui. Olha aí, deixa eu ver. Aqui parece que era uma área, não era? Tem uma árvore enorme ali, ó. Aqui, ali tem uma saída. Nossa. Tinha uma janela e foi fechada lá. Muito perto, né? É. Tinha uma coisa. Tinha uma coisa. Tinha uma coisa. Aqui tem outro pão. Gente, é incrível esse lugar aqui. Isso aqui quando... E eles eram pessoas bem bonitas, né, mãe? Com certeza. Pra ter uma casa dessas aqui, ó. Dá uma olhada. Muito antiga. Tinha que ser do dinheiro, viu? É. Cuidado, amor aí. Você tá pisando. Aproveitando aqui, deixa eu pedir pra vocês. Quem puder comentar no meu vídeo aí, tá? Comente. Sobre isso, porque... Tem umas pessoas passando por depressão, precisando de ajuda. Deixa o seu testemunho aí, que... Você que se livrou dessa depressão, que tem cura, tem cura, tá? Confia em Deus que tem cura. E não adianta. Quando o inimigo colocar na sua cabeça pra tirar a sua própria vida, é porque ele quer ser o espírito pra fazer sofrer. Né, amor? Verdade, amor. Amor. Sabe as palavras. É. Porque a pessoa que tem esse problema, ele vai ler todos esses comentários aí. Eu quero que leia pra você entender... Que tem solução, viu? Acima da sua cabeça, cheio de galhos aí. Cuidado. Eu tenho que passar o C2 ali, amor. Lembra que foi ali que eu tô encontrado. É. Pera aí. Não deu sinal, nada. Não puxou a vela e o copo d'água, né? É. Não tem nada. Graças a Deus, né? É. Deixa eu só descer e filmar. Lembra que a doa está passando a sua frente. Liga na frente. Não deu, né? Não. Não deu, né? Gente. Tô feliz. Porque não deu. Bem, amor. Muito perigoso aqui. Muito perigoso o cheiro de esses... Negócio aqui. Nossa. Vamos sair, a gente passa na área lá fora. No local onde ela... Vamos. Não deu o final do C2. A gente passou em todos os lugares. Aqui também era uma área. É um final de detalhes, né? E eu voltei aqui, gente. A pedido de vocês. Foi vocês que pediram, né? Não. A gente fica braço. A gente fica braço. Eu faço para o C2. Eu tenho que saber se tem presença de espírito. Se foram vocês que pediram para mim voltar. E passaram para o C2. E não deu o final, tá? A gente não ouviu barilho. Eu tô tudo calmo aqui, tá? Não tem susto. Não, não. Tô tranquilo. Olha, eu vim de novo passando com a 2, tá? Até agora, ó. Nada. Não deu sinal nenhum. Novamente, ó. Agora a gente vai passar lá na área onde ela se enforcou, né, amor? É. Novamente. Caiu um bicho dentro da minha roupa. O do Fernando. Cuidado, amor. Cuidado. É que caiu tudo, né? Nós tínhamos estrutura aqui. Foi onde ela se pendurou. A gente vai passar o C2 aqui, ó. E não deu nada, né? Olha, a casa está tomada pelo mato, né? Ó. Vem até aqui. Mostra aqui, ó. Onde era a área que é cheia de... Tira sua antena, que ela tá bem forte. Não dá pra ver. Olha só. A gente vai encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Não deu presença, tá? Então a gente nem precisa fazer o Spirit Box, porque a gente passa o C2 da presença, nós fazemos o Spirit Box. Da primeira vez que nós veio aqui, nós passou o C2 e ele disparou, tá? A gente não sentiu nada. Tá tudo tranquilo. Estou feliz por isso, tá? E quero agradecer cada um de vocês que comentam no meu vídeo. Se puder comentar nesse vídeo, tá? O seu testemunho, que você foi curada, que você não tem mais problema de depressão. muita gente está comentando no meu vídeo sobre isso, né? Eu creio que nós não estamos ajudando só os Espíritos, mas sim, nós estamos ajudando as pessoas vivas. Teve uma pessoa que veio no meu canal e disse assim, você fica dando lição de vida para as pessoas que estão com depressão, em vez de fazer logo o encaminhamento. Você tem que focar em fazer o caminhamento. E disse assim que ia tirar a inscrição, porque eu fico dando lição de vida. Eu não estou dando lição de vida, gente. Eu jamais vou fazer isso. Eu estou passando para vocês o que acontece com o Espírito da pessoa que tira a própria vida. É só sofrimento. É isso que eu estou passando para vocês, né? E muita gente tem entendido isso e tem comentado no meu vídeo dizendo que não tem mais essa vontade, que hoje está curada. E eu fico muito, mas muito feliz e peço para você que está em casa, quando for fazer as suas orações, orar por essa pessoa que tem depressão. Fala assim, Senhor, eu não conheço a pessoa que está com depressão, mas o Senhor conhece, Senhor. Vai lá e ajude a ela, Senhor. Você vai estar orando pela pessoa e com certeza Deus vai dar recompensa para você. Com certeza eu também estou em oração e nós unidos vamos vencer essa batalha dessa depressão que está levando vidas. Muito obrigado pelo seu carinho. Deus abençoe cada um de vocês. Eu amo vocês. E vamos que vamos. Missão cumprida, graças a Deus. Aisão cumprida, graças a Deus. Aisão cumprida, graças a Deus. Aisão cumprida. Vamos lá.